A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público realiza hoje mais uma edição do programa Em Pauta. Nosso programa discute temas relevantes para toda a estrutura de justiça no nosso país e também temas importantes para o Ministério Público brasileiro. No nosso programa de hoje nós vamos falar de avanços e retrocessos no direito penal em face à pandemia e vamos receber uma convidada muito especial, doutora Patrícia Vanzolini. Lembra do que o nosso programa ele é apresentado no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã. A nossa convidada de hoje, doutora Patrícia Vanzolini, ela é doutora em direito penal, é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie do curso Damásio e é advogada, advogada criminalista. Doutora Patrícia Vanzolini, é um prazer imenso recebê-la no nosso programa Em Pauta. Muito obrigada por ter aceitado o convite e ficamos felizes com a sua presença aqui. Doutora Patrícia, avanços e retrocessos, o que nós temos de importante nesse contexto de pandemia? Olá, doutora Fernanda Marinela, é um grande prazer estar aqui com você, né? Já nos conhecemos aí de longa data do ramo do ensino, então é um prazer estar aqui mais uma vez ensinando, tentando difundir conhecimento. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube e eu vou aqui, doutora Fernanda, passar um pouco da minha experiência como advogada criminalista e como é que eu estou sentindo esse momento de pandemia e como é que eu acho que a gente pode aproveitar, ver sempre o copo meio cheio, né? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, então eu entendo que há muitas coisas positivas, há avanços que, digamos assim, se aceleraram, há processos que nós achávamos que iam existir daqui a 5, 10 anos, agora o futuro chegou e isso é bom, mas quando o futuro chega também de forma muito abrupta, é preciso ter muito cuidado para que não se atropelem coisas já conquistadas, garantias, direitos e etc. Eu fico muito feliz de participar aqui do evento, de um curso ministrado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porque eu acho que uma dos benefícios, dos efeitos benéficos da tecnologia e de tudo isso que nós estamos vivendo é permitir uma maior comunicação e me sinto muito à vontade e muito prazer de falar para os promotores e promotoras de justiça, porque acho que estamos, afinal de contas, embora processualmente, por vezes estejamos em polos opostos, estamos juntos, porque a atuação livre e boa do defensor e a atuação livre também e competente do Ministério Público são os dois pilares essenciais para que se faça justiça, não é possível suprimir nenhuma dessas partes. Além disso, eu como advogada criminalista, só falando mais um pouquinho da minha vida pessoal, eu trabalho bastante também ao lado do Ministério Público, como assistente da acusação e, portanto, sinto muitas vezes a angústia da vítima, da morosidade da justiça, de ver um crime que prescreveu, de ver um inquérito policial que não anda. Então, também tenho essa visão, muitas vezes, do quanto é difícil, moroso, custoso movimentar essa máquina para dar alguma satisfação para a sociedade. Então, o que eu queria falar aqui é sobre isso, sobre o desenvolvimento tecnológico, o uso da tecnologia e pontos positivos e negativos desse uso. Bem, o primeiro aspecto... Só para a gente contextualizar, sem dúvida alguma, a pandemia é um momento de exceção para todos nós, brasileiros e para todo mundo nesse contexto. Mas, sem dúvida alguma, o mundo virtual e a tecnologia fazem parte desta realidade. Nós sabemos que a tecnologia, ela traz avanços, mas ela traz também muitas preocupações. Gostaria que a senhora pontuasse quais os avanços que a senhora acha benéficos e quais as preocupações, quais os desafios para esse momento de pandemia em contexto de contraditório, de ampla defesa e da efetivação da justiça, que é isso que todas nós, todos nós buscamos. Muito bem. Um primeiro aspecto que eu acho extremamente positivo e acho que veio em boa hora, se não já tarde, é a virtualização dos processos, é a digitalização mesmo. Isso é um enorme avanço. Era um absurdo mesmo manipular toda, além de antiecológico, era um absurdo ter que manipular os processos físicos. Então, isso estava sendo paulatino, estava sendo gradual. Eu acho que isso tem que ser acompanhado de perto pela OAB, porque há advogados que não têm sequer recursos tecnológicos e acho que aí a OAB tem que exercer um papel de apoio mesmo, de suporte, seja de proporcionar o equipamento mesmo, seja de proporcionar capacitação para que os advogados possam acompanhar essa evolução tecnológica. Mas, a meu ver, sem dúvida, a digitalização e virtualização dos processos, ou seja, dos altos, isso é extremamente positivo. Aqui em São Paulo, todos os inquéritos não são ainda digitais, mas os que são digitais nós percebemos a maior celeridade, a maior agilidade. O inquérito tramita da delegacia para o Ministério Público em um dia, quando, em tempos passados, o inquérito passava meses nesse caminhar aqui da delegacia para o fórum. Era difícil explicar para o cliente, ele está em trânsito, mas que trânsito é esse? Hoje o trânsito é um upload, ali é um clique. Então, essa digitalização dos processos é, sem dúvida, um aspecto muito positivo e que eu acho que foi acelerado e impulsionado. Um outro aspecto que eu julgo positivo, Fernanda, é o aspecto da comunicação. Eu acho que os atores da justiça, o juiz, o desembargador, o promotor, o advogado, precisam se comunicar, até por força de figuras novas, por exemplo, o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, que foi aí introduzido pela Lei nº 3.964, pelo chamado pacote anticrime, ele exige que, de alguma forma, ache uma comunicação entre o defensor e o promotor, uma comunicação que, inclusive, segundo a lei, deveria ser prévia, não deveria ser feita em audiência, deveria ser prévia, mas exige uma comunicação para que se discuta a própria questão da confissão, quais serão os termos da confissão, amplitude da confissão, as cláusulas do acordo, senão não é mais um acordo, um acordo é um contrato de adesão e não é para isso, é para ser justiça negociada, é para se negociar, então é preciso que as partes sentem na mesa, ainda que virtualmente, e negociem. E por isso a tecnologia ajuda muito, né, essa história das reuniões virtuais, as reuniões pelo Teams. Eu tenho, durante toda a pandemia, despachado muito, acho que até despachado mais do que antes, despachado pelo Teams. Então, eu já despachei com desembargadores, já despachei com juízes, já despachei com promotores, já despachei com assessoria da PGJ aqui em São Paulo, que me atendeu ali. Essa é uma preocupação, doutora Patrícia, com relação ao atendimento às partes do processo, né, seja pelo magistrado, seja pelo membro do Ministério Público, na verdade, é uma necessidade que esse diálogo aconteça. Acho que tanto o Conselho Nacional de Justiça, quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, eles recomendaram, né, aos tribunais e às procuradorias de justiça que fizessem uma padronização desse atendimento, porque muitas vezes o advogado tem a dificuldade, né, qual é o telefone, com quem é o contato, qual é a ferramenta. Então, é muito importante que esses órgãos façam uma padronização para facilitar esse atendimento, porque acho que é indispensável para uma boa caminhar do processo que esse atendimento aconteça, e para ambas as partes. Então, acho que nesse ponto também a tecnologia ajuda, desde que ela seja realmente padronizada, porque eu acho que isso contribui para o atendimento à sociedade, não é, doutora? É exatamente isso. Perfeito. Eu acho que, no momento, nós, primeiro, desenvolvemos uma tecnologia que não tínhamos, quer dizer, já existiam, né, essas plataformas, mas quem usava? Ninguém. E desenvolvemos também uma necessidade. Então, eu faço votos que essa necessidade, mesmo que depois que não haja necessidade premente, mas que ela se torne um hábito, que se torne uma rotina. Por vezes, é realmente mais fácil, né? Você diz, veja, não estou aqui negligenciando a importância do contato, olho no olho, presencial, físico, mas, muitas vezes, pense num advogado do interior, num advogado que tem processos em várias comarcas. Eu acho que essa possibilidade de acesso virtual ao juiz, ao promotor, inclusive, democratiza o processo. Da mesma forma que a virtualização da educação democratizou o processo, você não tem só mais um advogado ali da capital, quer dizer, um advogado de um lugar pode atuar tranquilamente em outro, conversar com o promotor, conversar com o juiz, desde que, de fato, todos esses órgãos compreendam o quanto isso é importante e os órgãos de população realmente padronizem. O que não pode acontecer é você passar, eventualmente, um e-mail e aí a secretaria lhe responder que não, que aquele juiz ou aquele promotor se recusa a atender ou que um só atende por e-mail, outro atende por... É preciso padronizar. Ou seja, a ferramenta nós temos, mas eu acho que nós temos aí que implementá-la de forma eficaz. Esses dias eu tive uma experiência belíssima. Eu estava despachando com uma juíza num caso de violência doméstica, quer dizer, um caso sério, um caso complicado e estava despachando com a juíza pelo TIMS, a conexão dela caiu e então ela falou, não, doutora, fique tranquila, eu vou ligar e nós vamos despachar por uma chamada do telefone, do WhatsApp. Então, nós despachamos por uma chamada do telefone. É algo que, em tempos pré-pandêmicos, provavelmente não aconteceria, né? Nós nem pensaríamos nisso, não haveria. Então, eu vou ao fórum, a juíza está em audiência, eu espero, aí eu não posso esperar. Era tudo mais complicado. Hoje, com essa possibilidade da tecnologia, eu acho que existe uma melhoria na comunicação e eu acho que essa melhoria é muito importante, muito positiva. Eu sempre que vou falar com o promotor, vou falar com o juiz, claro que falo em nome do meu cliente e falo querendo ali colocar pleitos, mas falo também no sentido de esclarecer, de solucionar dúvidas, de dar elementos do caso, de tornar mais clara a situação, até para que a pessoa decida, o juiz ou o promotor, eventualmente contra mim. Mas, enfim, eu acho que essa comunicação ela só é positiva, ela nunca é negativa e ela tem que ser fomentada e ajudada pela tecnologia, né? Nesse contexto, doutora Patrícia, vamos imaginar audiência de instrução e julgamento. Nós sabemos que há avanço, sem dúvida alguma, mas nós temos algumas reflexões que devem ser colocadas na mesa. Uma delas é a realização da audiência de instrução e julgamento, a realização de um tribunal do júri. Então, conforme o processo se torna mais complexo, também nós temos necessidade de cuidados especiais. Então, esses avanços tecnológicos, eles também podem ser implementados nessas audiências e qual é o resultado disso? É possível concretizar? Pois é, eu acho que esse é o terceiro ponto e esse é o que merece mais atenção. Então, vamos assim pensar na tecnologia. A tecnologia, enquanto virtualização e digitalização de processos, 100% positiva. tecnologia, enquanto permitiu a maior comunicação, o despacho, a conversa, o acordo de não persecução, discussão de cáusulas, de pontos do processo, perfeita. A tecnologia, agora, como sucedâneo ou como parte importante de atos processuais propriamente ditos. Esse é o ponto que temos que ter mais cuidado. E acho que temos tanto na audiência de instrução, tribunal do júri, sustentações orais, enfim, né? As oitivas em delegacia, há inúmeros aspectos aqui que eu acho que merecem cuidado. O primeiro cuidado, Fernanda, que eu acho que tem que ser tomado é o cuidado com a regulamentação disso. Por quê? Porque a gente sabe que cabe privativamente a União legislar sobre processo penal. Aí nós temos uma discussão infinita sobre o que é processo e o que é procedimento. O que é que cada estado faz de um jeito? Mas nós sabemos que se nós não padronizarmos e preferencialmente legislarmos, as resoluções do CNJ são muito importantes, do CNMP também são muito importantes. O ideal fosse que construíssemos uma legislação, lei do Congresso, né? Para regulamentar tudo isso, sob pena de um eterno questionamento da validade e legitimidade desses atos. Me preocupa que daqui a alguns anos nós possamos ter processos inteiros anulados, né? Porque a parte não concordou com aquele ato realizado virtualmente, não há previsão daquilo, né? Verdade que também não há previsão contra, mas o fato é que o processo foi pensado para ser físico. Então, a meu ver, o que precisa ser previsto é o virtual, né? O físico é, digamos assim, o normal, que precisa ser previsto sem previsão de lei, sem previsão alguma, ou mesmo com previsão desse tipo de regulamentação intraconstitucional ou infralegal, eu tenho medo, né? Que a gente sabe que a composição do Supremo pode mudar, a gente sabe, né? Que eventualmente daqui a três, quatro anos alguém entre com um habeas corpus, um mandato de segurança e consiga anular processos inteiros, dando aso à prescrição, quer dizer, coisa que não interessa a ninguém, né? Nem ao Ministério Público, nem ao Judiciário, né? O advogado, claro, que se comemorará, mas não acho isso bom para a sociedade. Então, primeiro de tudo, eu acho que quanto a este aspecto, quanto ao aspecto despachar acesso à justiça, isso eu acho que cabe a SNJ, a CNMP regulamentar, tá ok. Mas quanto a atos processuais, minha primeira preocupação é que entendo que deveria haver um movimento forte de toda a sociedade, dos membros da justiça, para que isso fosse legislado, regulamentado por lei. Enquanto isso não é regulamentado por lei, eu acho que a segunda medida de cautela é a anuência das partes, né? Então, fazer, realizar procedimentos virtuais, sem previsão legal e a revelia ou contra a vontade das partes, eu acho que isso dá margem a um questionamento também, em termos de validade desse ato, muito grande, né? Então, acho que o ideal seria regulamentar, não sendo possível regulamentar, o ideal seria obter o consenso das partes. Ainda que haja consenso das partes, os atos, eles têm que ter um tratamento especial. Então, eu vou falar aqui, basicamente, de três coisas que eu acho que merecem tratamento especial, começando da menos complicada para a mais complicada. A menos complicada que eu vejo são as sustentações orais. Eu estava agora fazendo uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e consegui fazer, numa só manhã, uma manhã bastante produtiva. Consegui dar aulas no Mackenzie, das nove e meia às onze, às onze e quinze, entrei na minha sessão de sustentação oral e ao meio de quinze, estou aqui gravando com você. Se fosse presencial tudo isso, se eu tivesse que me deslocar até o Mackenzie e depois até o TJ, já não daria certo. Então, a possibilidade de fazer sustentação oral virtual, eu acho muito positiva. Eu acho que esses atos, não vejo grandes problemas em termos de violação de princípios constitucionais, de defesa, nem nada. Acho, minha opinião, é que passada a pandemia, deveria se manter essa possibilidade como uma faculdade, como uma alternativa. Quer dizer, deveria haver essa possibilidade, porque acho, insisto, que isso democratiza o acesso à justiça. Eu penso em todos os advogados que residem no interior dos seus estados, tem locomoção dificultosa, é difícil ir para o TJ para fazer uma sustentação que muitas vezes é adiada. Eu, muitas vezes, deixei de ir ao Supremo ou ao STJ porque meu cliente não tinha recursos para pagar o meu deslocamento para lá e, portanto, deixei de bem defendê-lo. Então, acho que essa possibilidade de sustentações virtuais, ela vai ao encontro, ela amplifica o acesso à justiça, a democratização, a isonomia, ricos e pobres são tratados de forma mais isonômica. Eu acho positiva e acho que ela deveria ser mantida, pelo menos, como alternativa. Acho que não vejo muitos problemas, pelo menos não senti muitos problemas. Meus colegas me perguntam se eu gosto. Talvez até, Marinela, pela nossa, até já mais antiga, familiaridade com câmera, com tecnologia que temos aí do nosso exercício profissional. Eu gosto de fazer a sustentação virtual. Acho que há até um pouco de uma atenção mais focada. Você tem ali aquela imagem de... Você não é um bonequinho longínquo, você está ali, você olha para a cara do procurador de justiça. Todo mundo do mesmo tamanho, né, professora? Todos do mesmo tamanho, no mesmo espaço, não é? Exatamente, exatamente. Até essa questão do espaço. Você se sente mais próximo lá no tribunal, meus embargadores ficam lá ali, num lugar meio que encastelado, você lá longe, né? Todos eles sentados e você de pé. Eu, pessoalmente, eu acho que isso me parece uma coisa mais democrática, a sustentação virtual. Eu tenho gostado de fazer. audiências virtuais. Bem, audiência virtual, audiência de instrução, né? Estamos falando disso no processo penal. Eu acho que tem muitas complicações, né? Eu acho que nesse momento excepcional de pandemia, ok, é melhor do que nada, sobretudo quando o réu está preso, não há forma, mas acho que ela tem... é algo que é complicado de ser mantido, pelo menos numa situação normal. Digo numa situação normal porque, eventualmente, num caso de precatória, por exemplo, pode se justificar. E o próprio réu, eu, pessoalmente, prefiro, né? Eu sempre prefiro apresentar o meu cliente, quando eu sou advogada de defesa, no juízo que vai julgá-lo. Eu detesto fazer precatória. Parece que você está falando, enfim, mesmo que seja gravado em vídeo depois, é diferente de você falar com o seu julgador. Eu, se pudesse optar... A aproximação da prova, né, doutora Patrícia? Aquele contato com a prova, né? Quando há o distanciamento, quando não é o juiz natural, você tem uma desconexão, né? Na verdade, ele não sentiu no olho ou no olho da testemunha, ainda que o virtual você não olhe no olho, você tem uma aproximação, você tem uma leitura corporal do que aconteceu naquela audiência e isso interfere no julgamento, não é? Eu acho que interfere, sim. E olhando do ponto de vista da defesa ou do réu, eu acho que os réus, eu sinto isso com os meus clientes, eles ficam extremamente angustiados de serem julgados por alguém que eles não viram. Então, sempre que tem precatória, eu prefiro abrir mão da precatória e levar, me locomover, pagar a passagem, levar para a comarca e apresentar, porque o réu prefere, né? Ele fala, eu quero me explicar, doutora, eu quero olhar para o juiz, precisa me ver, ele precisa ver que eu não sou bandido, ele precisa ver que eu sou uma pessoa assim, ele precisa entender minha história. Então, ele está falando para um juiz que não tem nada a ver com o caso, que tem três, quatro peças do processo, é até uma questão moral, é até uma questão de tranquilidade emocional. Eu falei com o juiz, eu tentei explicar dele, ele não entendeu, aí eu não posso fazer nada. Então, em situações como essa, precatória, aliás, coisa que já é feita na Justiça Federal largamente, né? Na Justiça Federal, não sei mais há quanto tempo, mas eu nunca mais tive precatória, né? Todas as minhas audiências que são em outras comarcas são feitas por tele, por videoconferência. Na estadual, eu acho que isso pode ser usado. Agora, sendo possível a audiência presencial, sendo possível, eu acho que ela é preferível e a audiência virtual, ela tem, ela inspira cuidados, né? Ela inspira cuidados. Várias questões são suscitadas. Primeira questão da presença física do advogado é perto do réu. Claro que você não pode falar nada durante o interrogatório, mas no momento em que uma testemunha, uma coisa que acontece, no momento em que uma testemunha é ouvida, se eu tô lá do lado do réu e ele tá ouvindo a testemunha, ele me fala, ele fala, doutora, isso aí, isso é mentira. Testemunha tá falando, mas eu nunca tive uma camisa branca. Isso é mentira. Isso, no âmbito virtual, quer dizer, essa distância entre o advogado e o cliente é algo que causa angústia, né? Ele ali na casa dele, sozinho, e eu aqui, sem saber como é que ele tá, isso causa angústia. E o controle da qualidade da produção da prova, né? Nós sabemos que é como no ensino, sempre teve cola e sempre terá cola, mas agora com as provas virtuais é muito mais fácil. Então, sempre teve testemunha que lê o depoimento antes de entrar pra sala e daí vai lá e dá o depoimento todo ensaiado, mas pelo menos ela não tinha o papel na mão. Agora, com as audiências virtuais, nós corremos o risco de ter uma testemunha de estar lendo mesmo, né? Tem ali uma cartolina, tem aí alguém cantando. Então, me preocupa a qualidade dessa prova. Como eu gosto de olhar o copo meio cheio, quando eu discuto isso com os meus colegas, eles me falam algumas coisas que eu acho ponderáveis. Primeira, eu posso adotar padronizadamente um procedimento do juiz pedir pra ver o entorno, né? Mostre com a sua câmera onde você tá, que você tá sozinho, que você não tá lendo nada, né? Abra a câmera pra ela mostrar todo o seu corpo, pra mostrar que você não tem nada na sua mão. Eu acho que isso é possível. A outra coisa que a gente fala é que a tecnologia, ela permite fraude, mas ela também registra fraude. Então, se uma testemunha tá muito ensaiada numa audiência presencial, é difícil de eu provar. Se uma testemunha tá lendo depoimento num virtual, isso é gravado. Eu posso, né, depois olhar e impugnar essa prova. Então, há lados positivos e negativos, mas acho que é complicado e que essa prática não deveria permanecer como regra. Acho que a prova colhida numa audiência dessa espécie é uma prova de qualidade muito questionável e que vai ter que ser sopesada pelo juiz com muito mais cuidado, tendo menos valor, né? Então, acho que há prejuízo pelo contato entre a defesa e o cliente. Acho que há prejuízo pela qualidade da prova colhida, sobretudo da prova oral. E o terceiro aspecto aqui, para encerrar aqui essa primeira análise, é o júri. O júri, realmente, eu sei que há discussões aí inflamadas no MP, na magistratura e na OAB, mas eu sou daquelas, eu sou terminantemente contra o júri júri virtual. Eu acho que, a menos que houvesse, assim, um risco iminente de prescrição, algo muito... Eu vou dar uma sugestão que eu acho até ilegal e inconstitucional, mas que, na minha ótica, seria menos prejudicial. Eu acharia, se fosse um caso meu, eu acharia menos pior aceitar uma suspensão do prazo prescricional, por força de caso fortuito ou qualquer coisa, do que aceitar um júri virtual? Um júri virtual, ele traz tantos problemas, mas tantos problemas que é difícil até enumerá-los, né? A começar da incomunicabilidade dos jurados, a começar da própria figura do jurado. O jurado é ali, eleito. Como é que você vai garantir que ele está em casa sem se comunicar com ninguém, sem ser pressionado? Ele pode estar com uma arma na cabeça, né, doutora Patrícia? E a gente não vai ter como saber, né? Exato. Não tem como saber. Então, ele precisaria ir ao fórum. Bem, o réu, querendo comparecer, ele tem que estar ali, tem que estar presente, tem que estar fisicamente se mostrando, mostrando o seu corpo inteiro. Não pode ser ali uma carinha numa telinha. A defesa tem que estar prontamente ali para agir e isso não acontece quando você está numa situação virtual, né, que você não sabe. Olha, já te ouvi que há inúmeros casos, casos em que você viu ali com o rabo do olho que uma testemunha se comunicou com um jurado, que se comunicou com um parente da vítima e você vê isso que você está ali presencialmente, vendo as coisas em loco. Como é que você vai controlar todos esses fatores virtualmente? Então, acho que uma condenação por um júri virtual é algo assim que carece inteiramente de legitimidade, carece mesmo, não acho que deveria ser feito nenhum. Eu acho que os casos de iminência da prescrição tinham que se arrumar alguma forma de não prescrever e os outros, aguarde-se. Eu sei que nós temos uma manancial, uma quantidade enorme de júris a serem feitos, eu sei que isso é um enorme problema, eu acho que a gente tem que pensar numa agilidade do procedimento do júri, não pode demorar tanto, mas acho que júri virtual aí não é a solução e não dá mesmo. Então, meu palco é muito positivo. Agora, fazendo essa análise da pandemia e de toda essa virtualização e a facilidade dos contatos e, na verdade, a distância trouxe uma aproximação das pessoas. E nesse contexto, acho que é importante falar de conciliação, de composição, de acordo de não persecução penal. Sei que a senhora já colocou um pouquinho sobre isso que contribui nesse diálogo, mas gostaria que a senhora fizesse um pouquinho de comparação entre a delação premiada e o acordo de não persecução penal nesse contexto de pandemia e como esses dois institutos, eles estão para o direito e para os avanços. É, o acordo de não persecução, ele tem uma certa, né, similaridade com a delação premiada, a transação penal, o sursi processual, são todas essas formas de justiça penal negociada. Se você perguntar para um professor de direito, ele provavelmente vai dizer que o acordo de não persecução, ele tem uma proximidade, um parentesco mais óbvio, mais visível com a transação penal. Por que eu fiz uma comparação com a delação premiada? Por quê? Da mesma forma que a delação premiada, o acordo de não persecução, ele exige, digamos assim, uma abertura de negociação, ele não pode ser um contrato de adesão, como é a transação penal. A transação penal, você chega na audiência, o promotor, ele já está com o acordo pronto. Ele fala, olha, eu proponho o pagamento de duas cestas básicas, aceito uma cesta. Não tem muito o que negociar. Como o acordo de não persecução, ele exige a confissão e a confissão nem sempre veio da delegacia, né, o réu nem sempre confessou, até porque no nosso ordenamento jurídico não é preciso que você esteja acompanhado de advogado da delegacia, então é possível que você tenha se mantido calado, mentido e etc. A meu ver, exige-se, é benéfica que haja uma aproximação mesmo do promotor e o advogado, né, que o advogado possa se dirigir ao promotor revelando a vontade ou a intenção de realizar o acordo e a intenção de fazer, de produzir a confissão e os termos em que essa confissão será feita, o que precisa constar nela e etc. Eu acho que esse acordo, ele foi colocado, ele entrou em vigor no começo do ano, no dia 23 de janeiro e logo veio a pandemia. Então, ficou uma coisa muito confusa por enquanto, porque não houve uma padronização dos procedimentos. A primeira coisa que eu acho e clamo aqui ao CNMP e aos próprios ministérios públicos é que haja uma padronização, porque a delação premiada ela acaba sendo usada para um nicho muito restrito de casos, né, aqueles casos de crime empresarial, criminosos geralmente ricos, por uma parte muito pequena. O acordo de não-persecução, se tomado a ferro e forno, ele vai cobrir muito do nosso ordenamento jurídico, né, são penas de até, mínimas de até quatro anos, muitos crimes terão direito ao acordo de não-persecução. Então, a primeira coisa que eu acho que seria ótimo para todas as partes é previsibilidade, é entender como vai ser. A meu ver, minha sugestão, né, desde que eu comecei a escrever sobre isso, a meu ver, o que deveria acontecer é que o Ministério Público, ao tomar os autos de inquérito policial e analisar que não é caso de arquivamento da denúncia, fizesse, mesmo sem a presença da confissão, porque veja, nem sempre a confissão vai estar lá, mesmo em face da ausência de confissão, fizesse a proposta do acordo de não-persecução e que, então, fosse esse caso, houvesse interesse em aceitá-la, fosse intimado o réu para se manifestar sobre ela e fosse, então, feita uma audiência sem a intervenção do juiz, que o juiz não pode participar do acordo, isso é claro, na lei, do mesmo jeito que a delação, mas fosse feita uma audiência em que o Ministério Público e a Defesa negociassem um acordo e, uma vez que fechassem, então, as falsas do acordo, fizessem, estabelecessem qual vai ser a pena não-privativa de liberdade e aí o juiz homologasse, porque na delação, geralmente a delação parte do advogado. Eu vou ao promotor e digo que o meu cliente quer fazer uma delação e começamos a negociação. Agora, imagina um acordo de não-persecução num contexto de defensoria pública. Será que os defensores públicos, de todos os casos, vão todos bater nos gabinetes do promotor? Então, isso teria que ter um fluxo, um processo mais claro, algo que fosse implementado no Brasil inteiro, tendo os requisitos objetivos do acordo, que fosse sempre previamente marcado uma audiência e, nessa audiência, promotor e advogado discutissem as cláusulas do acordo, colhessem a confissão ali naquele momento e levassem para o juiz homologar. Então, a primeira coisa que eu acho que está faltando, até por força da pandemia, é uniformidade e procedimento para esse acordo de não-persecução penal, que é uma proposta do ministro Sérgio Moro, mesmo ministro Sérgio Moro, uma proposta para desencarcerar, por um lado, porque não são penas privativas de liberdade, mas, por outro lado, para dar uma resposta para a sociedade, porque aquilo é uma pena, uma pena rápida, uma pena célere, que é a melhor pena segundo becaria. Então, eu também acho que tem que haver um pouco uma... Aí vou falar da minha experiência pessoal. Uma mudança de mentalidade. Eu estou sentindo, talvez ali por azar meu, mas eu estou sentindo uma certa resistência de fazer a proposta do acordo como se ele fosse, como se ele não fosse algo positivo, como se mais positivo fosse o processo. Mas não sabemos o quanto custa um processo. Nos Estados Unidos, em que o promotor paga o processo, o promotor tem uma verba nos Estados Unidos, e ele tem que usar essa verba nos processos que ele sente que tem que é processo. O resto ele faz acordo. 98% terminam em acordo nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos isso. Então, nós temos, né, Marinela, que é do Fera e do Direito Administrativo, nós temos a impressão de que o dinheiro é ilimitado, mas ele não é. O dinheiro é finito. Então, você poder usar a máquina do judiciário, com todo o custo que isso tem, para os casos mais graves e os casos mais simples. Resolver através de um acordo que tem muito menos custo, financeiro mesmo, é positivo para a sociedade. Então, eu acho que é preciso começar a olhar com bons olhos o acordo e dar meios, mecânicas, procedimentos para permitir o acordo, para facilitar o acordo, para dar previsibilidade, para dar uma forma que você já saiba o que vai acontecer no passo a passo. Isso eu acho o acordo muito positivo. E acho, doutora Patrícia, que essa é uma excelente ideia. Afinal de contas, o que todos nós queremos é a melhor solução para a efetivação da justiça, não é? E essa audiência pode, inclusive, ser uma audiência virtual na construção, então, dessa composição. Acho que é uma excelente contribuição. Gostaria, doutora Patrícia, de agradecer a sua presença no nosso Em Pauta de hoje e lhe passo a palavra para uma breve consideração final. Muito obrigada pelas suas contribuições, pelas suas reflexões e, especialmente, pelas suas sugestões para que o nosso direito penal possa avançar cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer o convite. Como eu disse, eu acho que nada mais profícuo, nada mais produtivo do que essa reunião de pensamentos, de visões, o MP, a OAB, a magistratura, porque, afinal de contas, o que todos nós queremos é uma sociedade mais justa e mais segura, não é? Para os nossos filhos, para nós mesmos, mas justa também, com mais justiça, justiça jurídica, justiça social, todos os tipos de justiça. Então, no final dos contos, como eu falei, embora muitas vezes no processo estejamos em polos opostos, não, estamos todos unidos para o mesmo objetivo. Fico muito sempre satisfeita de ouvir os promotores, porque, às vezes, daí o promotor fala, ah, doutora, mas nós não fazemos isso por tais razões, razões que eu nem havia, nem havia ventilado e que agora entendo e compreendo e nós vamos, então, nos acomodando. Então, eu faço votos que todos nós sigamos aí, unidos, com muita saúde, para todos e para todas, para todos os nossos parentes e entes queridos, possamos atravessar com aprendizados e com crescimento esses tempos difíceis. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, doutora Patrícia, por essa contribuição e o nosso Em Pauta de hoje se despede falando de aspectos, avanços e retrocessos no direito penal. Lembrando que o nosso programa, ele passa todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. A Unidade Nacional de Capacitação agradece mais uma vez a atenção de todos os senhores. Agradeço ainda toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, a equipe de tecnologia do Conselho Nacional e a equipe de comunicação. Muito obrigada e até o nosso próximo programa Em Pauta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto